Ela está de volta! Promoção etiqueta amarela do Armazém Paraíba Descontos de até 70% em confecções e calçados Procure os produtos com a etiqueta amarela e encontre os melhores preços Aproveite esta oportunidade e comece o ano renovando seu guarda-roupa pagando muito pouco Corre e aproveite o melhor dessa grande liquidação Promoção etiqueta amarela é no Armazém Paraíba Paraíba